Tudo que eu sou, tudo já em mim, tudo foi meu pai me deu Tudo que eu tenho, tudo já em mim, tudo foi meu pai me deu Sem que eu não consigo, pai, eu não consigo, meu Deus Só I see you, see who I am, see you, use me with him Só I see you, be tickle, be tickle, be tickle, be tickle Me é bem, me dá meu, bedadio Me dá meu, me dá meu, tudo já em mim Eu não sei, eu não sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL